Fim de papo, Flamengo e Goiás acabam de terminar o jogo, agora há pouco, Flamengo 1, Goiás 1, Flamengo fez o jogo mais alga de salsicha, depois que o Flamengo deu aquela engrenada que ganhou alguns jogos consecutivos. O jogo de hoje foi horrível, o Flamengo estava uma tirissa, Everton, Cebolinha, esse daí só atrapalhou, Marinho só atrapalhou, não fizeram nada, não jogou nada, não conseguiu jogar uma jogada individual, o Flamengo não chutou uma bola no gol durante o jogo, veio chutar uma bolinha no gol no fim, depois que estava perdendo, deu uma reaçãozinha, mas foi um jogo ridículo, um jogo de uma tirissa, na verdade deu sono, não dava nem para explicar que jogo foi esse, pelo amor de Deus.